De tudo a tacarejo da entrada da Zona Sul de Tramandai, olha só, cortes de carne aqui no açougue para vocês, espetaculares, para você fazer, levar sua carninha para casa, seu churrasco, sua carne de panela, né? Tá então, portanto, o açougue do Detuda Tacarejo, pouquinho do que você quer, galinha, suínos, carne de boi, né, tem linguiça, tem tudo, e também o carvão para o seu churrasco aqui, né, de toda semana, do dia a dia. Açougue do Detuda, vamos lá para a padaria, para você que está ligado junto com a gente, Detuda Tacarejo, onde você encontra Detuda aqui na entrada da Zona Sul, bebidas, os preços aqui nós temos a cerveja, tem pava, 4,19, a lata, aqui do outro lado nós já temos aqui, olha só, o energético, é por 9,99, a unidade tem refrigerantes, litros também, tudo o que você precisa, tem o chá mate, né, para você bem geladinho, gostoso, salgados, Detuda Tacarejo, e aqui a padaria, a padaria tem pães, salgados, doces, materiais coloniais, vocês vão ver agora aí, ó, esse material todo feitinho na hora, e é colocado junto conosco, aqui ó, para você ver, não pode perder, hein, olha o pãozinho, olha o salgado, padaria do Detuda Tacarejo, para você aqui, ó, vão para os bolos, para as tortas, vamos mostrar aí o que você tem de bom, pode levar para o seu café, para a sua janta, né, rocambole, pudins, tortas, de tudo que é jeito e gostoso, gulusiços, aqui no Detudo, né, o suquinho aí para dar de brinde, o café, tem promoção para você, e lá, olha o pãozinho francês, pãozinho toda hora, quentinho, feitinho na hora, né, do cacetinho, da massinha, os salgados, tudo aqui na padaria, para você ver, e tem mais, hein, aqui você é bem atendido, olha aqui, ó, locais para você tomar um cafezinho, fazer um lanche, no Detudo, vamos para o miolão, bom, este é o clima, aqui, do Detudo, da Tacarejo, onde você encontra, padaria, você encontra o açougue, você encontra tudo em bebidas, temos também aqui, petiscos, salgados, doces, vale a pena, hein, mercearia completa, e as promoções de água, mineral para você, né, o pessoal tem que ter muita água em casa, 1,49 unidade, as garrafinhas, vale a pena, o pacote sai mais barato, para você levar para casa, tem leite, tem unidades, tem salgado, olha só, uma maravilha, aqui nós temos aqui, arroz em promoção também, nós temos aqui, o refrigerante, escape, por 4,49, o litro, a unidade, nós temos o arroz, por 24,99, o agulhão, esse aqui, que você está vendo aqui, do bom, vale a pena, né, então, olha só, e temos a grande feira, aqui, aqui você já conhece, né, um pouco de material para casa, geleias, massa de tomate, tudo aí, ó, leite, material higiênico também, tem grande, bastante, aqui no Detudo, agora vamos chegar na feira, vamos chegar na feira, onde você tem, olha só, o material, aqui são as batatas, as batatas, tem batata doce, branca, tem a rosa, temos aipim, promoções boas para você, aqui o pessoal está colocando mais cenoura, as abobrinhas, tem laranja, suco, chuchu, todo tipo, de frutas para você, aqui no Detudo, vale a pena, a berinjela por 3,99, o quilo, vamos falar de quilo agora para você, o tomate, olha só que tomate bonito, hein, olha só que tomate bonito, tomate bonitão, repolho, Detudo, Atacarejo, repolho roxo, é o natural, a couve-flor, né, você não pode perder, e desse lado aqui, tudo em frutas, mamão, melancia, tem as maçãs, laranjas, Detudo, Atacarejo, entrada à zona sul de Tramandaí, olha, meu amigo, minha amiga, vale a pena, hein, olha aqui, ó, bananas, outras frutas, vale a pena, olha só o que tem, de promoções para vocês, nesta quarta-feira, Detudo, e amanhã de manhã, tudo fresquinho de novo para você, abacaxi, e olha aqui, a famosa, a melancia, Detudo, Atacarejo, nesse ponto, aqui, na Minas Gerais, entrada, saída da Flores da Cunha, passa o trevo, Detudo, à direita, este lojão para você, quem vai é a zona sul de Tramandaí, muito obrigado pela companhia, este é o Detudo, Atacarejo, vem para cá.